MÚSICA 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 Como é, pessoal? Larga de ser medroso! Vamos levar ao corpo? Será que não tem um homem aí? Vamos levar ao corpo daqui, hein, gente? MÚSICA Hai! Tmaticos me faz com o corpo! MÚSICA Lambado de metrô, tá vendo que o defunto tá morto? Não precisa vir mais ninguém, eu mesmo vou levar sozinho. Como é que a gente toma banho aqui? Aqui ninguém toma banho. Como é que não toma banho? Não toma banho? Não. É por isso que tá esse fedor de CC danado aqui. Quando eu vi que você não tem conhecimento do teu estado, você tá morto. Quem é que tá morto, velho? Eu tô bem de saúde, tô me sentindo bem, você tá ficando é xarope da cabeça. Ô, Tarzão! Ô, o senhor é Tarzão, né? Sou. E o que que tá fazendo aqui? Tive uma passagem pela terra para divertir e dar alegria aos que precisavam. Hum, mas eu vi você no cinema outro dia? Aquele que você viu era outro. Eu desencarnei há muito tempo. Ah, então, aquela história que o pessoal conta lá na terra, da Jane e do Cibó e você, foi verdade? Libertar o seu Cibó. Aí você caiu, bateu com a cabeça na pedra, é isso aí. A vaca foi pro velho. E aí E aí Obrigado.